Você vive inventando maneiras De dizer sempre não Pra dizer que não me quer Fazendo uma grande besteira Desistir sem saber Sem tentar, sem viver Já tá virando novela Não precisa assistir Passar merofim Vem pra mim Vem então Eu vou lhe mostrar Vem pra mim Vem então Eu vou lhe mostrar Assim se faz Assim se ama Assim te quero tanto Eu te quero bem Assim se faz Assim se ama Assim te quero tanto Eu te quero bem Você vive inventando maneiras De dizer sempre não Pra dizer que não me quer Fazendo uma grande besteira Desistir sem saber Sem tentar, sem viver Já tá virando novela Não precisa assistir Não precisa assistir Não precisa assistir pra saber o final Vem pra mim Então Então Eu vou lhe mostrar Eu vou lhe mostrar Assim se faz Assim se faz Assim se ama Assim se ama Se te quero tanto Eu te quero bem Assim se faz Assim se ama Assim se ama Eu te quero tanto Eu te quero bem Amém.